Eu disse para a Iglesias que ser presidenta desse partido hoje é tão ou mais importante do que ser qualquer ministro. E ela vai ter muito trabalho, certamente mais trabalho do que tenha qualquer ministro, porque não é fácil ser presidenta de um partido como o PT, cheio de discussões, cheio de divergências e ao mesmo tempo cheio de vontade. Então, essa companheira, continuando como presidenta, ela vai me ajudar a governar esse país.